A APAI de Capitão Lune das Marques conta com aulas de capoeira desde antes do início da pandemia e a partir deste ano a carga horária de aulas para os alunos aumentou. A capoeira vai complementar as aulas de educação física no intuito de ajudar os alunos em vários fatores como o equilíbrio, a noção do tempo e do espaço, movimentos, além de proporcionar muita descontração para todos que participam. As aulas devem acontecer todas as quartas-feiras, à tarde, e serão ministradas pelo professor Edinaldo Teixeira. Um cronograma está sendo elaborado para atender todos os alunos. Primeiro irá começar com a educação infantil, depois o ensino fundamental, logo em seguida as turmas do EJA. A escola deve buscar ainda selecionar alguns alunos que se destacarem para participar de competições. A professora de educação física, Loreny Hofstetter, da APAI de Capitão Lune das Marques, fala sobre este projeto de capoeira para APAI e fala sobre a sua expectativa tanto nas aulas quanto nas competições. As lutas, ele é um componente curricular dentro do nosso conteúdo, da nossa matriz curricular da escola, então a gente tem as lutas. Mas para a gente trabalhar essas lutas, a gente precisaria ser especializados, ter uma vivência dentro das lutas e a gente não tem. Agora, mais esse ano, a gente conseguiu uma parceria um pouquinho a maior, então a compreensão de cargo horário do professor Edinaldo, que ele é um professor que trabalha dentro da área da capoeira, junto com o Departamento de Cultura e Esportes. Então, antes, até a semana passada, ele trabalhava uma hora por semana com a gente, então a gente trabalhava todas as turmas juntos no período da tarde. Infelizmente, a gente não consegue a cargo horário dele no período da manhã por ele trabalhar em outras escolas, em outros municípios. Mas essa já é a vantagem, a gente estar tendo essa oportunidade de estar apresentando aos nossos alunos. Então, é uma vivência interessante para mim, principalmente, que nunca tinha vivenciado a capoeira, achava interessante. Na faculdade de educação física, a gente vivenciou outras modalidades de lutas, mas a capoeira não. E o Edinaldo veio contemplando, complementando a nossa estrutura. Dentro da capoeira, o Edinaldo vai conseguir falar melhor do que eu, o que a gente trabalha, mas trabalha-se muito a questão da concentração, a coordenação motora, a agilidade deles. Então, o equilíbrio, a noção do tempo, do espaço, os movimentos. Então, a gente desenvolve muito mais do que dentro das aulas de educação física. É uma complementação das aulas de educação física. E isso é muito interessante. E agora, com essa parceria com uma carga horária maior, então, ele vai estar toda quarta-feira, no período da tarde, fazendo os atendimentos aqui, junto comigo, na quadra da escola, para todos os nossos alunos. Os alunos do período da manhã, nós vamos estar convidando eles para eles virem em um determinado horário. Então, agora vai ser montado um cronograma diferente, que nós vamos trabalhar. A educação infantil, depois o ensino fundamental e depois as turmas do EJA. E daí, depois, a gente já trabalha um pouquinho a mais os alunos que se destacam para a gente fazer competições fora, dentro dos jogos, nas APAES. É uma expectativa grande, porque esses dois anos de pandemia, a gente quase não trabalhou esportes fora da escola e nem dentro da escola, porque a dificuldade da gente trabalhar de forma remota. Então, teve toda essa dificuldade da gente não ter material com os alunos em casa, não ter um espaço para eles trabalhar, não podia sair na rua, que era, assim, o melhor que eles ficassem realmente em casa para manter, não pegar o COVID, né? Agora, com essa retomada na escola, nós vimos que nós perdemos muito dentro da coordenação motora, dentro dos movimentos dos alunos. Então, houve uma regressão muito grande. E agora, nós temos que voltar lá na estaca zero, praticamente, e buscar, mesmo com o incentivo, o apoio que os pais deram durante esses anos que foi estudado em casa, esses dois anos, teve as consequências, né? Então, a gente vê como professora, mas também como mãe, as consequências que a gente tem de ter ficado esse tempo fora da escola. Mas agora, a gente vai estar voltando. Então, agora, já temos uma previsão para maio ter uma Olimpíada Regional. E, lógico, que começamos já com os treinamentos. Agora, a gente vai entrar com essa nova modalidade, que nós nunca participamos com a capoeira. É a nossa intenção. A gente vai buscar o regulamento. Vamos buscar essas informações para a gente estar entrando também, indo para competir, né? E com a expectativa de voltar com algum resultado positivo, né? Loreni, convida todos para acompanhar as redes sociais da APAI para ver tudo o que rola por lá. Nós temos, então, o Facebook, a conta da APAI Calema, né? No Facebook, tem o Instagram. Então, nós estamos postando bastante vídeos que a gente vê, porque, assim, tem aquele aluno autista que não gosta, que não consegue desenvolver um movimento. Porém, dentro da aula de capoeira, o professor trabalha dentro do limite dele, cada um dentro do seu limite. Então, podem acompanhar nas redes sociais. Quase todas as semanas, a gente está postando vídeos. Agora, essa semana, a gente vai estar postando mais vídeos deles, realizando as aulas de capoeiras, para ver como encantam. Então, tem aquele aluno que não consegue. Porém, dentro da aula de capoeira, você vê que ele se esforça ao máximo. Ele pega a mão e ergue o pé junto para realizar o movimento. Aquele que, depois da aula de capoeira, vai e faz o movimento que a gente percebe, ele aprendeu na aula de capoeira. Então, está auxiliando e está ajudando. Isso é muito interessante. Então, é muito gratificante para nós, enquanto professores, ver a evolução que os nossos alunos têm. O professor de capoeira, Edinaldo Teixeira, falou sobre esta arte marcial e destacou a importância para todos os alunos da APAI. A capoeira é uma arte marciais brasileira, para quem não conhece, uma cultura brasileira. Eu vou falar um pouquinho em geral, um pouquinho de mim. Eu não trabalho só com a capoeira, eu sou professor de Muay Thai, de Jiu-Jitsu. Mas a capoeira, devido a ela envolver instrumentos, os estilos, capoeira angola, capoeira regional, que são os estilos de movimentos que a gente trabalha, a capoeira encanta os alunos, certo? Não que as outras artes marciais não encantam também. Mas eu acho que pelo fato de ter instrumentos e ter a parte da musicalidade, a capoeira conquista os alunos. E a gente aqui na APAI, os alunos se apaixonaram pela aula e eu me apaixonei por eles. E a gente vai levar esse trabalho aonde for necessário para a gente se destacar. A gente trabalha sempre o aquecimento, o alongamento nas aulas, né? E claro que assim, cada um tem seus limites, certo? Então cada aluno vai chegar até o seu limite, entendeu? A gente tem alunos aqui que são, tem limites, por exemplo, assim, alunos que não conseguem andar, né? Mas ele joga capoeira na cadeira de roda mesmo. Da forma dele, do jeito dele, ele vai jogar capoeira, entendeu? Então dentro dos limites dele, ele vai participar da aula igual. Aí só quando a gente for levar os alunos para campeonato ou alguma coisa mais parecida assim, a gente vai estar levando os alunos que conseguem desenvolver mais os movimentos. Mas numa apresentação e na aula normal, todo mundo participa dentro dos seus limites. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.